. 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 Agora eu já sei A onda que serviu do mar E das estrelas Esquecemos de cortar O amor se deixa surpreender A noite vem nos envolver Hoje o sangue vai terminar Hoje eu quero é a cidade Esqueci samba que é nil Maragatu, samba universal Samba de preto, velho, samba maravilha Samba de preto, tu Mais que nada Samba que eu disse tão legal Se o pai querido Cheguei no final Oh, oh, oh Ai, ai, ai Oba, oba, oba Oh, oh, oh Ai, 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 o coral Oba, oba, oba Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pará, papata, papata Ou mais que nada Ou mais que nada Essa dança gostosa Essa dança é danada Minha música encantada Minha música adora Não sei não, se você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pecando Hoje está fazendo um primeiro amor Simpática Que eu estive por aqui Descontriado o seu gelo e quase calado o ar Vou morrer do pé no pé Assim você acaba me conquistando Cadê você? Não sei não, assim eu acabo me pecando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pecando Ir, 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 pro céu, pro céu, pro céu, pro céu Não sei não, assim eu acabo me pecando Não sei não, assim eu acabo me pecando Não sei não, assim eu acabo me pecando